O caminhão de mudança já tá te esperando, hein? Poxa, eu descobri a sua traição O que é seu tá guardado em caixas de papelão O caminhão de mudança já tá te esperando O motorista já tá buzinando Pegue suas coisas que estão todas lá Sua geladeira e o seu sofá O caminhão de mudança já tá te esperando O motorista já tá buzinando Deixei minha foto pra você lembrar No meio do caminho você pode chorar Vai chorar, vai chorar No ombro do motorista Vai chorar, vai chorar No ombro do motorista Vai chorar Sai do chão, Brasília! Alô, Pinóquio! Chacoalha, meu filho! Repita, safaneiro! Que boia, vai! Não adianta me pedir agora pra ficar Dividir o mesmo teto com você não dá Nossa casa não é mais um lar Tô mudando agora o número do telefone Vou derreter a aliança pra pagar Seu nome Aproveita, deixa e some Cansei do papel de trouxa Eu descobri a sua traição O que é seu tá guardado em caixas de papelão O caminhão de mudança já tá te esperando O motorista já tá buzinando Pegue suas coisas que estão todas lá Sua geladeira e sua geladeira E o seu sofá O caminhão de mudança já tá te esperando O motorista já tá buzinando Deixei minha foto pra você lembrar No meio do caminho você pode chorar Vai chorar, viu? Vai chorar Vai chorar, vai chorar No ombro do motorista Vai chorar Chora não, cupi! Chora não, cupi!